Oi, amigasada, tudo bom com vocês? Gê do céu, eu tô bom, espero que vocês estejam também Espera aí que a polinha do meu chapéuzinho tá me irritando Hoje devemos reparar nas árvores de Natal das pessoas famosas, fubá Aquelas árvores de 2, 3, 4 metros que vai do chão até o teto Aqui em casa a única coisa que vai do chão até o teto É pia de roupa suja pra lavar É pia de louça na pia pra lavar É pia de conta que se eu colocar uma em cima da outra Assim, ó, fica a mesma coisa de uma árvore de Natal O boleto da Casa Bahia é estrela que fica bem em cima, assim, ó Ai, fubá, nossa vida não é fácil É choro arranjar de dente Mas vamos reparar nas árvores dos famosos, né Porque é umas árvores bonitas É umas árvores que nós só podemos ver, assim, pela televisão, pela internet Porque onde que rico põe a mão, pobre não põe o pé Se não, é o primeiro passo com a nossa pata lá Já atiça o alarme, já vem correndo 2, 3 seguranças por cima de nós E pula em cima de futebol americano É só berro nosso, fubá Socorro! Me solte no seu ladrão! Eu só queria ver a árvore Até você conseguir falar essas três frases, querida A sua boca já tá fofa de tanto levar tapa Então, vamos olhar junto aqui, fubá Para eu não passar esse desaforo, né De repente não precisar estar indo na porta de uma delegacia Mas antes de nós olharmos, então, fubá Se inscreva no canal Vou ficar logo feliz de se inscrever, fubá De verdade mesmo É Natal Não seja coração peludo Não seja jaguara Não assiste clandecido Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam do vídeo aqui do canal Que ele vai empuxar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos, fubá do céu Tirar essa penda árvore de Natal dos outros A primeira, ó, é da Ana Maria Braga, fubá Olha que árvore de Natal bonita É roxa, meio misturado com rosa Querendo ser azul Se não falasse pra mim que era Natal, fubá Eu ia pensar que era uma cena daquele filme que ela fez com a Xuxa A Xuxa e os duendes Né, que a Ana Maria Braga foi uma... Uma duende também, não foi? Uma fada? Eu não sei que eu não assisti o filme Será que a Xuxa viu os duendes mesmo, fubá? Ou é cogumelo demais que deram pra ela comer Que eu... Eu não sei Ela disse que viu, né Mas, ó, eu gostei dessa árvore da Ana Maria Braga Tá louca de finíssima Não tem bolinha, mas... Gente rica faz essas coisas, né Qualquer coisa, prestei no brilho Eles enfiam na árvore, entuxam lá e falam que é conceito Vai o pobre fazer pra ver uns parentes aí falando Vai três encarnação de parentes falando da árvore natal do pobre Se nós chegassem na porta da casa dela, assim Ela olhasse pra nós olhando pra árvore Não é que a boca aberta pra cima, assim, desse jeito Olhando que nem caipira pra árvore dela Ela ia pôr a mão na cintura e falar assim É demais pra você? Vou ver a próxima Ai, a árvore do Márcio Garcia O Márcio Garcia tá fazendo programa na televisão ainda? O duro da gente não ver televisão é isso Eu só conheço as pessoas, assim, da Terci Gonçalves pra trás Até agora eu não sei quem que é, fubá Mas vamos, o foco na árvore aqui Que vocês já tão muito faladeira Cês já tão querendo saber da vida do Márcio Garcia Ai, eu gostei, fubá A árvore natal dele parece uma árvore bem tradicional, né? Olha lá, ó Tem bolinha dourada Tem bolinha vermelha Tem pisca-pisca Tem papai noelzinho Veja Essa aqui é a mulher dele? Se não for mulher, irmã Não sei Veja que essa mulher que tá aí colocando as bolinhas Enquanto o boneco só tira foto Teve que trepar na escada, fubá do céu Pra colocar as bolinhas de tão alta que é a árvore natal deles Gente rica gosta de árvore natal alta, né? Se você der uma árvore desse tamanho pra uma pessoa rica É melhor você dar um tapa na cara dela Um gato de um pobre, se ver uma árvore dessa, fica louco Ele lhe vira o zóio e fala Minhau Ele pula no meio da árvore assim, ó Depois de três anos ele sai de lá Que não tem como nem derrubar É por isso que você não vê foto de gente rica falando assim Meu gato derrubou Só se for um daqueles árabes que, em vez de ter gato, tem onça na casa Daí derruba Só que só mostrou uma beira pra nós Vai ver que não tem nem enfeito do outro lado, né? Ele fala, vamos fotografar a parte que tá com enfeito Que a parte de trás a turma não precisa saber É igual a minha aqui atrás, ó A minha só tem enfeito aí na frente Atrás tá no puro couro do papelão A próxima Ai, meu Deus A árvore do Rodrigo Faro Desgraçado Presta atenção nessa árvore aqui Que eu não posso nem estar fazendo muito comentário Porque esse aqui é um canal de família, querida É sim É um canal louco de família Mas se a turma não falasse pra mim que era um árvore natal Eu ia achar que o Rodrigo Faro tá numa entrada de um hotel Aí pelo que eu fiquei sabendo, essa árvore aqui é na casa da família dele Quis decorar a árvore Daí já chegou na hora de tirar a foto Pá Deu no que deu que vocês tão vendo aí E ele postou isso lá no Instagram dele Ó, até ele escreveu aqui, ó Tentei decorar a árvore do meu jardim pro Natal Mas acho que não deu certo Por que que eu posso comentar, gente? Não é o que eu posso comentar aqui sobre essa árvore Eu só posso dizer Tudo que veio na minha cabeça O horário não permite falar agora Pra vocês me discutem Se fosse uma pessoa que vendesse um cogumelo do sol A gente até podia falar É um cogumelo Né? Imagina se ele mora perto de um convento Daí as freiras saem de noite Pra poder tá vendo os enfeites de Natal da rua É um nome do pai atrás do outro A hora que passa na frente da casa dele É só freira correndo pro meio da rua A turma fala Meu Deus Quem que aquele povo fantasiado de Batman? É as freiras correndo É três dias e três noites A freira saindo dormir tendo pesadelo Quer saber? Vamos pular pra próxima Que, né? Ai, ó A Sabrina Sato tá bonita, fubá Inteirinha de bolinha a árvore dela Já aproveitou em sejo Fez uma bolinha no cabelo dela também Olha lá, ó Tá bem uma árvore assim tradicional Tradicional assim Com uma gente rica, né? Porque pode ver que a árvore é de quatro metros também É árvore de dois andares Tá aquela bolinha que se o papai Noel chegar A rena pega Dá uma olhada pra um lado Olhada pro outro Dá um coice na árvore Cai oito bolinhas no chão E a rena faz a egípcia Mas eu gostei da árvore dela Só faltou ela por um short Pra tirar foto, né? Porque É Natal, né gente? Mas ficou belíssima Vamos pro próximo Olha Essa aqui é da Tiziane Pinheiro Por isso que ela já fez a árvore no Pinheiro Se fosse Tiziane Pé de Jabuticaba Ela ia fazer na árvore Jabuticabeira Se fosse E tá colocando um pirulito da Chiquinha ali em cima Que é aquele pirulito que a Chiquinha lembia Pra tirar o gosto dos inseptos Com o Chaves misturou com a gasolina Lembra? Podia ser pirulito de verdade, né? Apesar de não dar certo Se você colocar pirulito de verdade Numa árvore no Natal No outro dia amanhece Toda mosquitaiada grudada Assim, ó Tá com o mosquito só piscando Assim, ó Pedindo socorro com os olhos Pra você arrancar ele dali Sem falar com gatos Se tiver gato Amanhece com meia dúzia de pirulito Grudado no pelo, né? Que gato pra gostar de uma árvore Natal Já viu Vamos pra próxima Ó, e a árvore Natal da Larissa Manuela É bonita a árvore Natal dela, né Fubá? É uma árvore Natal diferente Meio cor de rosa Meio feito assim Com um pano de saco de batata Na casa de rico fica bonito Como eu falei pra vocês Na casa do pobre A gente pega todos os lacinhos Que a gente juntou durante o ano inteiro Pega os cor de rosa Põe na árvore É pobreza Mas é capricho Mas na casa do rico é conceito O pobre pega um monte de Pedaço de saco de batata Enfeita Faz o laço Põe na árvore dele É pobreza Mas é força de vontade Na casa do rico é conceito Ó lá no pezinho da árvore dela também Na casa do pobre A gente pega umas caixas de sapato Embruia Dentro só tem vento Não tem nada Você põe na árvore da árvore É o pobre desejando um presente Uma vez na vida É força de vontade Na casa do rico é conceito Vem a próxima Ah, e essa é a árvore do Carlinhos Maia Gente do céu Olha, cheio de ursinho Carlinhos Maia tá tão rico Mas tão rico Que ele mandou pegar um avião Capturar todo o ursinho carinhoso Que tava lá no céu Trouxe um por um, querida Mandou amarrar na árvore Foi com a ajuda da Laurinha e do malvado Aquela ursa que tá aqui na beira Que é aquela vovó ursa, lembra? Que fazia as coisas pros ursinhos Esqueci o nome dos ursinhos pititico Não lembro, fubá Não é da minha época Eu ouvi falar só Mas ficou belíssima a árvore dele, né? A árvore dele Diz que o Carlinhos Maia Teve que mandar fazer um cômodo Só pra cabeça árvore Porque a árvore passava do teto da casa dele Chamou três arquitetos Dezessete pedreiros Oito marceneiros Mais duas pessoas pra dar palpita E mandou fazer o cômodo Mentira Carlinhos Maia pode ter quantas árvores de Natal Ele quiser, querido Carlinhos Maia é tão rico Que ele pode ter uma floresta de Natal Bom, vamos pra próxima Essa aqui é a árvore da Anitta, gente Lá nos Estados Unidos, querida Não é nem uma árvore de Natal É uma tree de Natal É tree que fala É tree É árvore de Natal em inglês Pra quem não fez o cursinho da CCA Do lado, fubá Veja, ó Que tá cheio de meia Pra ela receber os presentinhos Quando o papai não chegar Eu, quando era criança Eu já tinha medo de colocar meia Porque eu achava Que o presente tinha que caber Dentro da meia Se bem que eu usava Umas meia tão cansada Umas meia tão esticada Com a canela grossa Desbeiçando Na canela, fubá Umas meia frouxa Que cabia um playstation Dentro da minha meia, querida Mas tá belíssima A decoração da Anitta também Olha essa árvore da Fátima Bernardes Gente, que bonita Tá parecendo a árvore de Natal Da Carmen Miranda, né Em cima tem umas maçãs No meio tem umas laranjas Embaixo, umas ameixas, né A mãe se bateu os olhos Naquelas laranjas Ela já pensa Que é aquelas umas De fazer doce, sabe Qual que fala o nome Daquelas laranjas De fazer doce, fubá Aquela grandona Só serve pra fazer doce Mesmo serve pra outra coisa Essa mãe te vê Assim na plateia Do encontro com a Fátima Bernardes A mãe ia olhar pra um lado Ia olhar pro outro Olha que a Fátima Distraísse Tava fartando uma laranja ali Ai, credo Depois a mãe ia ter O encontro com a Fátima Bernardes No fórum, né Na porta da delegacia Que a mãe é capaz Olha a árvore de Natal Da Mara Maravilha Gente do céu Ai, lembrei daquela música Agora eu quero ouvir aqui Com vocês A história da Mara Inês Lembra dessa música da Mara? Foi aí que você aprendeu A ser fofoqueira, querido Que você queria saber Da vida da Mara Inês Mamãe, eu quero ver a Mara na TV Ai, gente Que época boa, né Eu gostava tanto da Mara Maravilha Não que não goste agora Gosto até hoje Mas, ó Vamos focar na árvore aqui Ela colocou umas dália Na árvore dela também, ó Não sei de onde ela arrancou Essas dália Mas, ó Tá bonita Eu gostei da árvore da Mara Ela deixou tudo branco Assim, pra parecer só ela De vermelho E a árvore dela A hora que o marido dela Foi pôr uma roupa colorida Ela, shhh Volta lá e põe a roupa branca Quem tem parecer aqui Sou eu, querido Eu sou a Mara Maravilha Neta de Elk Maravilha Cantava música Do trio Maravilha Esse famoso Isso faz essas árvores bonitas Cheio de as coisas Porque não é isso que monta E eu fui montar minha árvore Vocês viram Eu quase descaderei De preguiça Eu montei Vamos pra próxima Olha a árvore da Ana Rikman Nossa, mas Ana Rikman não tinha uma câmera melhor Pra tirar essa foto Gente do céu Uma qualidade ruim Parece que foi tirada Com aquela máquina De tirar foto do seu madruga Que pega o pano preto E joga pra trás Assim, ó Lembra? Mas assim Olha a altura Dessa árvore Só a Ana Rikman Já tem 2,50 metros A árvore Dá duas, três dela Que tamanho que tá Essa árvore, gente do céu Tá numa situação Que se São Pedro Sentar numa nuvem Ele rela o pé Na estrela da árvore dela Mas tá belíssima, né? Ela colocou Floco de neve Colocou bolinha dourada E enfiou um urso Ali, ó A judiação Ele tá assim, ó Que eu não sei o que ele faz E tem uns ursinhos De toquinha aqui embaixo Parece daqueles ursinhos Lembra daquele filme De antigamente, Fubá? Que tinha uns ursinhos De toquinha Parece aqueles ursinhos Que ela colocou ali Mas quem sou eu, né? A Ana Maria A Ana Maria, ó A Ana Rica É minha chiquérrima Olha da Juliana Paz Tudo cheio das coisas Eu gosto de árvore assim A petrechada das coisas Parece que ela pegou Tudo que tinha na casa E enfiou ali E olha que legal Ela pôs borboleta ou é laço? Ah, é laço Laço é conceito, gente Ó, a minha tá só No laço também, ó Tem laço do ano inteiro ali Tá pererecando Que nem formigueiro a minha Que a gente famosa É outra história, né? Eles montam a árvore E daí se arruma Se maquia Se penteia Se perfuma E tira uma foto Pra dizer assim Ah, é minha árvore E daí faz uma pose Pra sair na revista Caras Nós malemáfobas A turma bate uma foto nossa Despenteado Com remela Com a cara gordurosa Junto com a nossa árvore Com o cachorro do lado E sai na agrobo rural Olha a da Zilu, gente Que bonita A da Zilu Coisa mais chique, né? Aquela escadaria atrás Quer dizer, no Natal Ela vai descer com um vestidão lindo Que a hora que a Zilu Colocar o primeiro pé no chão O rabo do vestido Vai tá saindo pela porta Do quarto do andar de cima ainda A Zilu é muito chique demais Mas também tá com a foto Tirada lá Com a máquina do Seu Madruga Do pano de jogar pra trás Porque tá muita resolução Tá muito ruim Não dá pra nós ver direito Acho que a Zilu Pagou pra uma turma Montar a árvore dela Na hora que Foi pra colocar o último enfeito Falou Não, não Espere aí Dá aqui esse enfeito Tire foto de mim Seu Madruga Enquanto eu vou pôr o enfeito A turma pensa Aquela que montou, né A Zilu é chique demais Pra montar uma árvore Não vem mais uma Olha a árvore natal Da Grazi Massafera Gente do céu Toda dourada Olha o sorriso Da Grazi Massafera Um sorriso assim Quem quer dizer assim Ai, montei essa árvore Porque eu tenho dinheiro E dá risada, né Se nós parecessemos Com tanto de dente Desse numa foto No final do ano Seria a carne Quem vai começar a chorar Porque Caiu o décimo terceiro Nós já gastemos tudo Antes de cair Mas tá belíssima A árvore natal dela também E eu queria mostrar Isso aqui Pra vocês O bar que eu achei Essa é a foto Do menininho Que foi fotografado Que ele achou Uma árvore de natal No lixão E daí fotografaram ele E saiu a notícia De qualquer lugar, né Eu fiquei com tanto dó Gente do céu As crianças gostam De árvore natal, né A gente fala brincando A gente que é adulto Mas criança gosta Pra eles é muito importante E depois tem outra foto Aqui, Fubá Que deram de presente Pra ele uma árvore natal Bem bonita lá Que chique Olha o sorriso dele Então eu queria pedir Pra vocês agora Nesse momento Olhar bem pra foto Desse menino E mandar boas energias Pra ele Desejar um ótimo natal Pra ele Desejar muita saúde Na família dele Muitas bênçãos E partilhar Da alegria dele, né Desse sorriso dele De ter ganhado Uma árvore natal Tão linda Que ele merece Muito bonita Essa foto dele Sorrindo com o arco natal E esse é o vídeo E esse é o vídeo de hoje Gente do céu Vocês gostaram? Ai, mas nós só tem que ver Pela internet mesmo Vai que algum rico convide Nós esse ano Pra nós ir na casa Pra nós comer uma ceia De verdade Com aquelas coisas Que aparecem na televisão Imagina Nós dentro da casa Do Carlinhos Maia De repente ele falava assim Vai chegar o Chester agora Vem a Fátima Bernardes Vestida de vermelho Com o Chester na mão E fala assim Sinta o cheirinho Pra você ver E dela sofre Igual comercial Que embaixo tem playlist E tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma olhada Fubá Como quem não quer nada Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu O mais importante No Natal É se lembrar Que é o aniversário Do menino Jesus Não é só essas coisas De árvore De comida De presente não O mais importante É você ser bondoso Com as pessoas Igual for bondoso Com o menino Que der a árvore de Natal Pra alegrar ele Alegra a vida de alguém Se você puder viu Tchau Fubá Até o próximo vídeo